O motorista vale lá no meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um papo e nem cordona e um bolso em marão E um pé na baixo lento pra contar o que era Eia, eia, boy Eu tô feliz que muito longe, pai Eia, eia, boy Tô vendo isso no meu velho pai Antigamente esse cara me arrombou Se morrisava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá deu as santas, começava a dançar A minha gaúcha amada, a minha mãe, afora Fazia o barra, a minha mãe, a honora Eia, eia, boy Eu tô feliz que muito longe, pai Eia, eia, boy Eu tô feliz que muito longe, pai Eia, eia, boy O corpo de saudade, meia, bolso em marão Minha meia, boy Meu nome é Namiza, eia, Girl O corpo de saudade, meu amor de hoje Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um pão se malou E um cara passou dentro pra contar E ele ligou